Não é Natal, não é Natal, não é Natal DJ Enzo 17, solta a putaria porra E aí rapaziada, putaria de Natal Avisar pra novinha que hoje eu vou tacar e pô 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25 é Natal, 31 é ano novo Dia 25 você senta de novo Dia 25 você senta de novo Dia 31 você senta de novo 22 é Natal Brindade, 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 brindade Quando ela rebola, é mágica Quando ela se derrubou, erupina e jogou 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 E o povo sacando, não sei o que E o povo trabalhando, não sei o que DJ Enzo 17, solta a putaria porra E aí rapaziada, putaria de natal Avisa pra as novinhas que hoje eu vou tacar e pau 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 é natal, 31 é ano novo Dia 25 eu tô sentando pau Dia 31 você senta de novo Dia 35 eu tô sentando pau Taca-lhe, taca-lhe pau Taca-lhe, taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe pau Taca-lhe, taca-lhe, taca-lhe imbal Quando ela rebola é Shecla Congo É o sede que é barulho, ele pina de jabão É o sede que é barulho, ele pina de jabão Eu vou sacando no seu bumbum, eu vou gravar no seu bumbum Eu vou sacando no seu bumbum, eu vou gravar no seu bumbum Amém